Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo, e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também, de ambos, que facilita muito, tatua na testa, que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding, e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil, e a maior artista gráfica do Brasil, dona Nune, João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais, não, doe pro tio, Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano, eu gasto 60 mil reais no âmbio pra fazer isso acontecer, e eu tenho você, eu, Deus, e a roda da frente, então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre, e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro, ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o Paypal, tem Paypal também, no mesmo e-mail do Pix, agora é isso, agora você pode ver o vídeo, tio te ama, beijo, tchau! Paypal e falhará, Paypal e falhará, Paypal e falhará, Paypal e falhará, Paypal e falhará Olá jovens, mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia, aonde será que estamos? Eu liguei o Stream Deck e liguei Estamos no Brasil, estamos no Brasil, tá, mais uma vez aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente pensar algumas coisas, então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes, lembrando de ser sempre bem-viades, né, e vamos colocar a nossa maravilhosa camisetinha da amizade Olá, birutubers, olá, toilders, né, estamos juntos aqui, né, nesta semana em especial, fazendo constantemente Torunedo Ero Torunedo Ero Essa é a semana do Torunedo Ero Torunedo Ero Por favor, Foreign Presidente Lula, come to Brazil Semana do Torunedo Ero Eu quero conversar com vocês hoje E essa é uma conversa importante da gente ter aqui na Twitch E também ter no Youtube Tá, com esses dois públicos que são complementares, porém diferentes Né, o Luíde fez um vídeo Né, que saiu o corte Porque eu saí da Twitch, o Luíde saiu Da Twitch, o Luíde agora está Solamente, né, no Você Túbio, mas o tio Não E eu quero ver esse vídeo do Luíde Porque eu já li a thread do Kogu Que inclusive foi maravilhosa Muito, muito bem explicada, né, ele Ao contrário do que o Luíde está admoestando Né, o Luíde virou pra mim e falou Ei, João Eu te admoesto Você deveria sair da Twitch Porque o clima ficará funesto Né, eu ao contrário do Luíde Não o farei Por outros motivos que eu vou explicar E aqui eu acho que é importante A gente fazer isso Né, em multiplataforma Tá Porque Eu quero que as pessoas do YouTube E as pessoas da Twitch Entendam uma outra perspectiva Né, tenho o máximo respeito Pelo trabalho do Luíde Acho o trabalho do Luíde É, fenomenal Quem me falou que eu deveria vir Para a Twitch Inclusive Foi o Luíde Né Percebam a ironia Né E eu aqueci Ao chamado do Luíde Mas não aquecerei Ao chamado da saída Do Luíde Porque nós temos É Trabalhos diferentes A serem desempenhados Em locais diferentes E aqui eu vou aproveitar Esse vídeo do Luíde Para a gente ir discutindo isso Em pormenores Para eu não ir queimando Muita pauta Eu vou soltar o vídeo Que é um vídeo longo Tá E aí nós vamos conversando Bom, indo direto ao assunto Essa é a minha última live Na Twitch A partir de hoje 16 de fevereiro de 2024 Eu encerro A minha caminhada Aqui na Twitch Estou abandonando A plataforma Os motivos que me levaram A tomar essa decisão Eu poderia dizer que são vários Mas não são Tá Aqui na Twitch Eu tenho uma comunidade Muito engajada É uma comunidade Que mudou a minha vida Existia um Luíde Existia antes da Twitch Existia um Luíde depois Mudou a minha vida Mudou a vida da minha família E essa plataforma Essa plataforma não Essa comunidade Proporcionou uma mudança De vida Para mim Olha só Isso que o Luíde está falando É muito real Tá A Twitch é maravilhosa Apesar da Twitch A Twitch é um local Muito bom e necessário Apesar da própria plataforma Apesar do esforço Continuado Da plataforma De prejudicar Os seus trabalhadores Que já são brutalmente explorados Tá Da exata mesma maneira Que o Luíde pode afirmar Que existia um Luíde antes E um Luíde depois Da Twitch E eu posso afirmar De igual forma Que existe um João antes E um João depois Da Twitch Né Não somente por causa da Twitch Não somente Por conta da Da plataforma Né Por causa De vocês Por causa Da comunidade Que é feita aqui E por causa Também De um outro trabalho Que muitas vezes Eu sou criticado Por ele Que foi Ter me tornado Um cara Mais pra cima No chamado funil Né Enquanto Eu tava Dando aulas Complexíssimas E muito Profundas Pra duas Três mil pessoas Que viam os vídeos Eu tinha uma capacidade Uma capilaridade Uma possibilidade Agora eu tenho outra Né Esse trabalho Que a gente passou A fazer Né De divulgação Esse trabalho Que a gente passou A fazer Entendendo um pouco melhor O algoritmo Esse trabalho Que a gente passou A fazer Tentando conversar E radicalizar As pessoas Que não tinham Tanto acesso Que já não eram Iniciadas Que já não possuíam Um conhecimento Prévio Me possibilitou Fazer vários Outros trabalhos Hoje em dia Eu consigo Sortear 150 livros Todo mês Eu tô conseguindo Ir além E doar As bibliotecas Populares Esse ano Vão ser duas Que na verdade São seis Vai ser uma No primeiro semestre Cinco No segundo semestre Cinco mini bibliotecas Eu já tô Aumentando O escopo Das bibliotecas A lista Que eu tô fazendo Atualmente Da biblioteca É de 250 livros Já tem 300 livros Né Entende Então assim Esse é um trabalho Que só Foi Possível Devido A Construção Dessa Comunidade Meu celular Tá vibrando Em algum momento Em algum lugar Aqui Eu não sei nem onde Que ele tá Deixa eu ver se é alguma coisa Importante Não Não é nada Importante Eu não vou Atender agora Tá Então assim É Gente Eu comecei Indo a Twitch Fazendo live Pra 20 pessoas 30 pessoas Aí depois Eu comecei A A fazer Sorteio De Três livros Cinco livros Quinze livros Vinte livros Tamo em 150 E não vamos parar Criamos as bibliotecas E tamo aumentando As bibliotecas Onde que nós vamos parar Não sei Mas eu quero continuar Né Apesar disso Né Apesar disso tudo A gente tem que entender A gente tem que entender que De fato Nesse pouco tempo Que eu tô aqui O Luigi tava muito mais tempo Do que eu As coisas foram Piorando Os valores repassados Foram piorando A necessidade de propaganda Foram só aumentando Entende Entende Então assim É É uma plataforma Que tira Sangue Suor E linfa Daqueles que tão Nela Só que aí A gente tem que entender Também Que existe Uma Um outro escopo Né Qual seja Minha função Aqui É simplesmente Pensar Em como o João Estará Como que eu vou Ter uma entrada Ou ter uma saída de dinheiro Ou como Não Existe pra nós Decidimos Ocupar um espaço Com base numa ideia Política Uma outra visão E uma coisa Que é Indelével Que a gente não tem como Dizer É que O público da Twitch Seja o mesmo público Do YouTube Porque Não é Boa parte Das pessoas Que vão No YouTube Só vão No YouTube Boa parte Das pessoas Que tão na Twitch Só estão Na Twitch São públicos Diferentes São Faixas Etárias Diferentes São Dinâmicas Diferentes Eu acho Que a gente Tem que Enquanto For Possível Tentar Trabalhar Pra ambos Tá O público Do YouTube É um público Mais velho Quem vê YouTube Gente É gente da minha geração No YouTube Eu vou conversar Muito mais Com gente De 35 Com gente De 40 Com gente De 50 Com gente De 60 Anos Tá E Na Twitch Eu vou Conversar Com Outro Público E dependendo Do momento Que eu vou Entrar Eu vou Ter públicos Diferentes E esses públicos Muitas vezes São Complementares Sabe Ou eu tenho 39 Beleza Meu querido Eu também Eu também Né Não é o padrão O que eu tô falando Aqui Não é do seu Exemplo Particular Do que Que aconteceu Na sua vida O que eu tô falando Aqui Gente É de estatística E Big Data Em cima Dos números É diferente Mas vamos Continuar E por que Eu não tô dizendo Essa plataforma Porque a Twitch Desde o primeiro dia Ela fez questão Que eu não estivesse aqui E ela Assim como ela faz questão Que você Streamer aí Não esteja Na Twitch Isso é verdade Gente Eu já contei pra você Quantas Vezes Eu pedi A parceria Da Twitch Até a Twitch Falar Ok mano Você insistiu Demais Então fica Com essa merda Aí Foram nove Nove vezes Com todos os números Com números Bem altos Nove vezes Nove vezes Tá Nove vezes Do Youtube Eu vou batendo As coisas Eles vão me dando As coisas Do Youtube Eu vou batendo As coisas Eles vão disponibilizando Tá Lembrando Lembrando Aqui Tá Que em média O Youtube Paga De três A cinco Vezes Mais Do que A Twitch Paga Tá De três A cinco Vezes Mais Por quê Porque o Youtube Paga Infinitamente Mais Do que A Twitch Paga Para vídeos Normais E quando Chega Em Live Aí Não tem Comparação Não tem Comparação Tá O membro Do Youtube É muito Mais Recompensador Pro Streamer Pro Streamer Tá O membro Do Youtube Paga muito Melhor Ao Streamer O próprio Youtube Paga Infinitamente Mais Em Vídeo Tá E quando Chega Em Live O CPM Do Youtube Para Lives É uma Mãe Tá Eu Normalmente Tento Fazer Duas Lives Por Mês No Youtube São Os Dois Dias Do Mês Que Eu Mais Recebo Dois Dias Do Mês Que Eu Mais Recebo Tá CPM Do Youtube Para Live Chega A Bater 10 Dólares Tá Chega A Bater 10 Dólares Em CPM Para Live Tá Então Assim É Incomparável Incomparável Os Dois Dias Do Mês Que Eu Tenho A Maior Entrada Do Meu Mês Inteiro São Os Dois Dias Que Eu Faço Live No Youtube Tá Não Tem Comparação Não Chega Perto Tá Ah João Então Por que Que Você Não Vai Fazer Simulcast Porque Eu Não Sou Um Estúdio De Televisão Porque Eu Não Sou Um Menino De Quinze Anos De Idade Que Tem Uma Capacidade Técnica Inenarrável E Que Consegue Prestar Atenção Em Doze Mil Detalhes E Tecnicalidades Ao Mesmo Tempo Porque Qualquer Vacila Strike Porque Qualquer Vacilo É Strike Porque Qualquer Treta Que Rolache Play Tá Não Consigo Não Consigo Não Consigo Tá Além Da Minha Capacidade Técnica E Eu Já Tenho Que Me Preocupar Com Doze Mil Coisas No Meu Dia Pra Eu Colocar Mais Uma Coisa Nela Pra Eu Pensar No Que Eu Vou Fazer Ao Contrário Do Luide Tá Ao Contrário Do Luide Que Pode Se Dedicar De Maneira Exclusiva A Sua Produção De Conteúdo Eu Não Posso O Luide Tomou A Melhor Decisão Pra Ele E Ele Está Corretíssimo Em Fazê-lo Só Que O Luide É Um Grande Produtor De Conteúdo Um Camarada Muito Progressista Um Homem Que É Do Nosso Campo Mas O Luide Tá No Trabalho Dele Eu Estou Na Minha Militância Eu Sou Militante Comunista Organizado Trabalhando Trabalhando Como Propagandista No Tempo Que Eu Posso É Diferente Gente É Muito Diferente Eu Percebo As Coisas Como Tarefa Tarefa Eu Tenho Um Outro Tipo De Relação Não Significa Nem que A minha Seja Melhor Nem que A do Luide Seja Melhor Mas É Outro Tipo De Relação Com A comunidade Com A forma Como Eu Percebo Do Que Eu Tenho Que Fazer De Quais São Minhas Obrigações Objetivos Diferentes Vamos Continuar A Twitch é Uma Plataforma Que Não Valoriza O Seu Criador De Conteúdo Concordo Eu Tenho Dezessete Anos De Criação De Conteúdo Já Fiz Podcast Já Fiz Spotify Já Fiz Youtube Já Fiz Facebook Já Fiz Blog Já Fiz Tumblr Já Fiz Instagram Já Fiz Hotmart Já Fiz TikTok E Fiz Twitch Nenhuma Plataforma É Tão Omissa E Desrespeitosa Com Seu Criador De Conteúdo Quanto A Twitch Corretíssimo Corretíssimo Isso é Muito Verdadeiro Assim Gente Tem Uma Outra Coisa Que A Gente Tem Que Lembrar Tá E A Gente Esquece Né Que É A Colonialidade Do Saber Aqui Aqui Eu Vou Ser Muito João De Colonial Leitor De Grossfogel Tá Deixa eu Contar Um Segredaço Pra Vocês Não Não Apenas A Twitch Faz Isso Como Todas Todas As Plataformas Botam Gostoso No Bumbum Granada Do Terceiro Mundista Tá Eu Fiz Vários Amigos Aqui Na Twitch Vários Amigos Que Inclusive Não São Brasileiros Eu Tava Conversando Com Uma Amiga Minha Que É Produtora De Conteúdo Na Nova Zelândia Tá Nós Temos Números Muito Similares Públicos Completamente Diferentes Focos Completamente Diferentes Números Muito Similares Tá Eu Tenho Um Pouco Mais De Subs Do Que Ela Tem Ela Tem Uma Média De Views Maior Do Que A Minha Tá É Ela Ela tira Seis Vezes O que Eu tiro Na Twitch Seis Vezes Tá Seis Vezes A Nova Zelândia É sul Global Não A Nova Zelândia Tá Do Lá Da Austrália Eles Consideram Lá Norte Fala Inglés Tá Seis Vezes Incluindo O Câmbio Não Gente Ela tira Em Números Absolutos Todos Nós Somos Pagos Em Dólar Na Twitch Pra Cada Um Dólar Que Eu recebo Da Twitch Ela Retira Seis Vezes Esse Dólar Por Que Porque Pra Lá Eles Pagam Diferente Eles Pagam As Propagandas Diferente Eles Pagam O Sub Diferente Eles Pagam Tudo Diferente Tudo Aníbal Quirrano Manda Lembranças É Isso Tá E Acontece A Mesma Coisa No Youtube Tá Gente Acontece A Mesma Coisa No Youtube Fique Tranquilo Fique Tranquilo Porque Acontece A Mesma Coisa No Youtube A Diferença Do Youtube É Que Não Dá Isso Tanto De Vez Tá Mas Meu Irmão Você Não Tem Noção Você Não Tem Noção Da Diferença Que É Não Tem Transparência Nenhuma Não Não Existe Suporte Não Eles Desprezam A comunidade Brasileira Mas assim Eu não Eu vou falar com todas as vezes A tweet Despreza Tem nojo De brasileiro Tá Tem nojo De brasileiro Questão do suporte É uma coisa De louco A tweet Permite Permite Liberado Os Emoji Os bagulho Mais racista Nojento A subiu De cachorro Os bagulho Da alt-right Cabulosa Não estão Nem aí Eu coloquei Uns emoji Que inclusive Tinha Foto De gato Foto De gato Os caras Tiraram Todos Todos os meus Todos os meus Eu entrei com um pedido de revisão Explicando Sabe qual resposta que eu tive? Nenhuma Eu Não tive Resposta Resposta Tá Aqui Eu vou dar carteirada Tá Eu vou dar carteirada Gente Eu tô hoje Com mais ou menos Dois mil subs Quem sou eu na fila do pão? Ninguém Agora Dois mil subs Me coloca No top Cinquenta Criadores brasileiros Em Qualquer Em qualquer Número Tá entende? Eu tô falando do top geral Se você pegar Quem são Os cinquenta Maiores Streamers brasileiros Em número De subs Eu estou lá Em qualquer Categoria Tá Então eu tô dando A carteirada Aqui Aí eu te faço A pergunta Sintese Sintese O cara Que tá Ali No top 1% Tem esse Tipo De feedback Imagina o resto Vai ter Preocupação Em fazer isso Pro Alanzoca Pro Gaules Pro Casimir E é isso E é isso Eles não gostam Do Brasil E eles Desprezam A nossa comunidade Eles pagam mal Eles não dão suporte Eles banem Eles Não Não cuidam De moderação De determinado tipo De conteúdo Que são Enfim Problemáticos A Twitch É uma bomba Relógio Ambulante Que gosta De Se comportar Como se fosse Uma startup Que tá começando Agora Lá no Vale do Silício Não pode remunerar Seus criadores De conteúdo Gente O Luiz É muito maior Do que eu O Ian É muito maior Do que eu O Ian Que é muito maior Do que eu Teve mais dificuldade De conseguir A parceria Do que eu Tá Contar um segredo Pra vocês Pois bem Eu venho Desde 2021 Alertando Que a Twitch Não pode ser O principal canal De trabalho Dos criadores De conteúdo Aqui eu concordo Com ele em gênero Número e grau A Twitch Não Pode ser O principal canal Concordo Concordo Tá Concordo Tanto que Não é o meu Tanto que Não é o meu O que me faz Conseguir pagar Os livros Que eu dou As bibliotecas Que eu dou E as contas Da minha família Não é Twitch Não é Twitch Quem depende Da Twitch Tá fudido Tá Inclusive As coisas As coisas Na Twitch Não tem Nem muita Lógica E não tem Transparência Das coisas Quando o Luiz fala Da ausência De transparência É isso Então por exemplo Assim É Vou dar um Exemplo Muito claro Meus números Só crescem Na Twitch Tá Se eu pegar As estatísticas Dos meus números Dos meus subs Das entradas Só cresce Quanto mais Os números Crescem Não cresce O que a gente Recebe Pelo que a gente Faz Não cresce Antes pelo contrário Diminui O mês Que eu recebi Mais na Twitch Foi 3, 4, 5 Meses Pra trás Meus números Eram muito menores Do que hoje Eu recebo 30% 40% A menos E a tendência É que eu receba Cada vez Menos Por mais Entende Então Nós vamos Continuar Aqui Enquanto Nos for Possível Porque a nossa Visão Da necessidade De estar aqui É outra Nosso trabalho Aqui É outro E não adianta Eu falar Gente Ah Eu tô indo Pra aqui Que eu tô indo Pro caralho A4 Eu vou fazer Só no Youtube Porque eu não quero Abandonar As pessoas Que estão aqui Eu acho Que esse é um espaço Importante Nós abrimos Uma seara Importante De disputa E esse homem Que tá aqui falando E esse homem Que cansou E saiu Foi quem Pavimentou Essa estrada Tá Meu campo Inteiro Tem uma dívida De gratidão Impagável Com esse cara Aqui Tá Impagável Então prestem bem Atenção Se você Ao menos que você Tenha um contrato Fixo E isso Mostra Pra vocês O silêncio Dos grandes Por que Que o pessoal Grande Não fala mal Da Twitch É porque Eles tem Contrato Twitch paga Pra eles Por mês Então por isso Tá tudo bem Tanto faz Se o sub É um 50 10 real Ou uma coxinha Os grandes Tão de boa Então ao menos Que você Não tenha Contrato Com a Twitch Jamais Seja Streamer Profissional Ou apenas Streamer Melhor dizendo Não seja Apenas Streamer Por que Porque você Não vai conseguir Manter Um conteúdo Saudável Que E o que eu digo Um conteúdo Saudável Que te monetize Então o streamer Ele deve ser Algo secundário Então eu Quando eu notei Isso Lá em 2021 Que eu estava No auge Eu vivia O auge Meu Financeiramente E de audiência Na Twitch Apenas streamer Por que Porque você Não vai Conseguir Um Manter Um conteúdo Saudável E o que eu digo Um conteúdo Saudável Que te monetize Então o streamer Ele deve ser Algo secundário Então eu Quando eu notei Isso Lá em 2021 Que eu estava No auge Eu vivia O auge Meu Financeiramente E de audiência Na Twitch Eu percebi Que não valia A pena Ser streamer Apenas Foi quando eu Me mexi Para criar O meu produto Que era Formando creators E também Por youtube O streamer A stream Ela é um Meio de funil E eu acho Que isso Que falta Para a maioria Esmagadora Dos streamers Brasileiros Eles não se enxergam Como trabalhadores Eles não se enxergam Como trabalho Mas mesmo que se enxerguem Como trabalhadores Enxerguem o que eles fazem Como trabalho Eles não pensam Estratégicamente E isso mostra O quanto Criadores de conteúdo No Brasil Vivem O que eu chamo De Infância Da criação De conteúdo Ele está corretíssimo Aqui Ele está corretíssimo Aqui Tá Por que ele está Corretíssimo Aqui Porque a verdade Gente É que A gente Precisa Para poder Se manter Nós estamos No capitalismo Sabe Nós não vamos ser O idiota Que sai De dentro Do poço Falando Ah És um Trabalhador Da idade Média E estás Usando Um arado De madeira Você é Falso Não Todo mundo Tem conta Para pagar Tem gente Para pagar E aqui Eu vou aproveitar Que o Rafa Está aqui E eu vou Expor o Rafa Junto A esmagadora Maioria Dos produtores De conteúdo E aqui Eu não estou falando Dos produtores De conteúdo Da esquerda Radical Não Nós somos A exceção Que comprova A regra Aqui Eu estou falando De grandes nomes Aqui eu estou falando De De Cazé A pó de pá E o caralha 4 A esmagadora Maioria Desses grandes Produtores Replica A ética E a ótica De exploração Com aqueles Com os quais Eles trabalham Tá Rafael Está aqui Para eu não Mentir Sozinho Tá O Rafael Está aqui Para eu não Mentir Sozinho Tá Então Esmagadores Maioria Desses produtores De conteúdo Pagam Para aqueles Que trabalham Para ele Um salário De mercado Pagam Um fixo Por mês Bem Fodido E o cara Tem que Produzir Uma quantidade Absurda Não é assim Que nós Fazemos No meu Campo Não Tá Não é assim Que nós Fazemos No nosso Cantinho Daqui Não Só que Para manter As coisas Vivas A gente Tem que Tem que Ter um Apoia-se Que se Mantenha A gente Tem que Ter um Padrinho Que se Mantenha A gente Tem que Ter outras Formas De entrada Para a gente Poder Dar condições Dignas E mínimas Para quem Trabalha Com a gente A tweet Te permite Isso Sozinha Não Sozinha Não Ela tem Alguma Intenção De fazer Isso Não Não Quem Faz isso A comunidade Que nos Apoia Vocês Vocês Quem Permite Isso São Vocês Vocês Que estão No sub Vocês Que estão Na pós Vocês Que estão No padrinho Vocês Que estão No nosso Canal De cortes São Vocês Tá Então Nesse sentido De criação De comunidade É muito Bom Tá Nesse sentido De criação De comunidade É muito Bom Mas é muito Bom Por causa Da tweet Não É muito Bom Por causa Das pessoas É muito Bom Apesar Da tweet Porque o que a tweet Pode fazer Para prejudicar Ela faz E gente Eu estou falando De uma diferença De 4, 5 meses Os caras Igual O Luigi Caras Igual O Orlando Gamer De esquerda Que teve Um auge De visualização Lá dentro Do Do momento Da CPI Eu Estava Começando Eu estava Engatilhando Ali Esses caras Ali Já estavam Lá em cima A perda Para eles Não é Minha perda De 30 De 40 Por cento É o cara Saber Que hoje Duas vezes Maior Ele recebe Três vezes Menos A diferença Para quem está Aqui Em longa Duração Ela é Muito Mais brutal Infinitamente Mais brutal Quando a gente Pensa Em curta Duração A diferença Já é Grotesca Já é Injustificável Quando a gente Pensa Em longa Duração A diferença É insana Insana E vamos Falar aqui Tem produtor Aqui Que põe 200 300 Horas Semana Mensais Tá É É É uma Coisa De louco É infantil É amador Eles não Pensam Estrategicamente Então eles Percebem Que é uma Plataforma Que não Tem como Viralizar Conteúdo Eles percebem Que é uma Plataforma Que não Tem como Você crescer Nativamente Na plataforma E é Ao mesmo E ao mesmo Tempo É uma Plataforma Que paga Cada vez Menos Desvaloriza Cada vez Mais Dificulta A experiência Do usuário Então o usuário Aqui na Twitch Sem o sub Ele vive Praticamente Um inferno De publicidade Com um detalhe Ainda maior Qual foi a solução Criada Para isso Prejudicar O streamer A solução Criada Para isso Para Twitch Foi Pagar melhor Diminuir Dividir Ganhar Na quantidade Não Não A solução Criada Pela Twitch Que é uma Plataforma Que além de tudo Requer Uma capacidade Técnica Requer Uma aparelhagem Requer Meios Infinitamente Maiores Do que lá No Youtube Por exemplo A solução Deles Foi qual Criar Algo Que seja Pior Para todos Os streamers Não Eu vou Oferecer Para o coitado Que tem Dois ou três Streamers Que ele gosta A possibilidade De pagar De uma patada Só Para não Ver nada E eu Vou oferecer Para cada Streamer Que ele Entrar Um Milionésimo Disso Essa foi a Solução Então é Péssima E aí Esses Streamers Vivem Nessa esperança Que vai melhorar E aí o que acontece Normalmente O sujeito Dá um único sub No canal Que ele gosta Ou se ele tem dois Dá dois ali Para ele conseguir Sobreviver a isso Vai melhorar Vai melhorar E nunca melhora Pelo contrário Só pior Então Streamers Pessoal Que sonhem Em ser streamer Eu vou dar um conselho Para vocês Encontrem outro sonho Tá Tá tudo bem Abandonar um Encontrar outro Ou Tenha o stream Como Um meio de funil Ou seja Uma Um formato De Conversão E de conversação É isso que eu faço aqui Tudo que eu faço aqui Eu reaproveito De outras formas Em outros locais Vocês entendem isso? Olha que doideira Eu pego Pego e faço um react Pego Faço um conteúdo Esse corte Vai para o canal principal Vários cortes pequenos Podem ser usados Para ir para Tik Tok Para ir para Instagram Para ir para o canal de cortes A parte das nossas conversas A gente deixa elas disponíveis Dois, três dias depois Lá para o canal de cortes E ainda assim Tem uma coisa que acontece muito comigo E acontece com outros criadores Que é o que? Eu às vezes não consigo aproveitar os meus próprios cortes Tanto eu quanto o Rafael Não vivemos disso A gente não consegue viver disso Tanto eu quanto o Rafael Temos outros empregos A Nune também Quanto? Sim Nós somos todo mundo O pai do Cris Todo mundo tem Dois, três, quatro Outros empregos Para conseguir se manter Eu, Rafa e Nune E na maioria das vezes A gente sequer consegue aproveitar Os nossos próprios cortes Enquanto eu deixei tudo aberto Era ainda pior Hoje em dia ainda acontece Hoje em dia ainda acontece Por quê? Porque plataformas como o Instagram Plataformas como o Tik Tok A partir do momento que foi colocado um vídeo lá Ele não vê se aquele vídeo é de uma pessoa chica De uma pessoa Y Não, ele vê quem colocou primeiro A partir do momento que a pessoa colocou primeiro Você é taxado Se você colocar o seu próprio vídeo Tá? Então, a não ser quem tenha Uma pessoa que seja dedicada para aquilo Que não faz mais nada da vida Que vai trabalhar o tempo inteiro Para fazer o... A correria Para cortar rápido E mandar rápido Meu irmão Meu irmão Duzentos outros caras Vão cortar antes Vão socar ali E acabou Né? Não invista tempo Em stream Não faça 5, 6, 7, 10 horas de stream Faça 3 horas no máximo Cuide da sua comunidade Mas não use isso daqui Como ponta de lança Isso daqui tem que ser meio de funil Tá certo? Meio de funil Eu espero muito que vocês entendam isso daqui Não é porque a Twitch paga mal Que você tem que abandonar isso daqui Não, você pode ficar aqui se você quiser Você vai estar Mas tenha um outro conteúdo de topo de funil Tenha um canal no YouTube bem editado Tenha um perfil muito forte Engajado no Instagram Tenha um perfil no TikTok É isso Eu não consigo ter o perfil no TikTok E muitas vezes a gente não consegue fazer isso Porque nos falta tempo hábil Porque o Instagram ainda é uma mídia mais gentil O Instagram te permite que você agite um stories Agite um canal de transmissão Vá postando Dois, três Rio por semana E você ainda consegue se manter Você consegue ter algum crescimento TikTok não TikTok é ávido TikTok tem que ter vídeo dia sim e dia também E preferencialmente Dois vídeos por dia Tá? TikTok não é pra gente Igual eu e o Rafa Que somos velhos E... E temos dificuldade Trabalhamos 200 horas por dia Em 70 coisa diferente Não dá Não dá TikTok tem que ser assim O TikTok você terminou de fazer o vídeo E ele vai falar assim E aí? Quanto que você vai dar a segunda Aí você olha e fala Pô meu irmão Hoje é domingo Quarta-feira Não dá cara TikTok é pau dentro Sem tirar o tempo todo TikTok é o... É só na tadalafila Disse tudo isso aqui Porque eu tenho Tenho se a vontade de desabafar Porque tem muito aluno meu Que sonha em ser em stream E eu falo Abandone esse sonho Use o stream como estratégia Não como fim Tá? Então talvez essa seja a frase Que eu tô tentando elaborar e não conseguir Use o stream Como meio Não como seu principal produto Não como fim Dito isso Ontem o CEO da Twitch Deu uma entrevista Para alguns streamers no Brasil Para falar sobre a situação desse site Porque gerou mais um burburinho aí Que a partir de maio O preço do subprime O que a Twitch paga Para o stream Vai diminuir ainda mais Tá? O TikTok em um ano Já me pagou mais do que a Twitch em cinco Pois é Então é o seguinte O que já tava pagando pouco Vai pagar ainda menos Só que tem um detalhe O preço do Prime Que é aquela assinatura da Amazon Vai subir no Brasil Para R$19,90 Que a pessoa tem direito A um sub Que ela dá lá Então Rolou então essa entrevista desse senhor Com alguns streamers Eu gostei desse post aqui Do Cogumelando TV Que Resumindo Vocês percebem né? Cada vez Se paga Menos Para cada vez Se cobrar mais Você acha que os caras Estão tendo prejuízo? Você acha que os caras São o Paiva Neto E a Twitch É a legião Da boa vontade Dos streamers? Não é velho Não é né cara Resumo da excelente conversa Com o senhor da Twitch Vou ser sempre Sendo verdadeiro contigo Faço questão de sempre Doa Quindor O senhor falando Com o público Dá a impressão Dos incautos Que ele é muito humilde Verdadeiro E a Twitch tem um histórico De usuários passadores de panas Mas a verdade é inexorável É preciso exercer cautela Twitch com no Brasil Não Dá muito trabalho Então basicamente Ele diz aqui Que vocês falam português Né? Vocês falam português Azar de vocês Não vai ter porra nenhuma Prime mal pensado Aparentemente Não deveria ser considerado Como sub Por vezes Ele faz entender Que o Brasil está Errado em gostar de prime Ou do quanto Fora lucrativo antes Então assim O que ele está dizendo aqui Aqui no Brasil O que ele está dizendo aqui Ele está dizendo Que a culpa É do trabalhador Uberizado Que quem está errado É você Em não entender Que Jefferson Beijos Que já é um trilionário Em reais brasileiros Precisa de cada vez Mais dinheiro Para ter um foguete Cada vez No formato Mais peniano O que ele está dizendo aqui A pica é tua Nós estamos enfiando Vocês estão ficando Nós vamos enfiar Até onde der Foi o braço Até o punho Nós vamos tentar Até o cotovelo Se entrar Até o cotovelo Nós vamos entrar Até o ombro É isso O que a Amazon fez Prestem bem atenção Tá? A Amazon usou Os streamers Para fazer propaganda Gratuita Para o Prime Video Para a Amazon Prime Que estava chegando no Brasil Dizendo assim Para os streamers Faz o pessoal assinar A Amazon Prime Que é mais barato Que ela dar um sub O sub custava 22 contos A Amazon Prime Cus 9,90 E aí ele vai ter direito A te dar um sub Então era um bom negócio Para o streamer Ficar forçando a comunidade A assinar A Amazon Prime Porque ele ia ganhar um sub Então a Twitch A Amazon Usou os streamers Imagina Você usar o Gaulês Você usar o Yoda Você usar o Alan Zoca Como um grande outdoor É publicidade graça É publicidade graça Quanto que pagaria Para uma publicidade dessa? Quanto que deveria ter pago? O que aconteceu? O público foi assinando Para dar o subprime Depois a Amazon Viu que já tinha Conquistado o espaço Que no Brasil O que ela fez? Valeu aí streamers Estou cortando A renda de vocês Já temos assinante bastante E acabou Então desde julho de 2025 Ficou muito pouco O repasse Para o streamer Tá bom? Repasse extremamente inferior A qualquer membro De qualquer outra plataforma Lembrando que Todos os outros repasses Todos Todos Os outros repasses Também são inferiores Né? A Twitch paga menos Por propaganda A Twitch paga menos Então A Twitch paga menos em tudo Em relação aos comerciais Né? O que que foi a estratégia De comercial da Twitch? A estratégia da comercial da Twitch Foi a seguinte Ela diminuiu o preço dos subs Pagou ali o auxílio streamer Que a gente chamava Por alguns meses Depois ela cortou E aí quando a maioria Dos streamers perceberam Que ia ficar insustentável Continuar streamando aqui Porque a queda da renda Chegou a 80% Em alguns casos A Twitch falou assim Não, não, não Fica aqui Eu vou te dar Isso daqui ó Pra você Enfiar publicidade Na galera Poxa Twitch Mas é muito pouco Ah Então tchau Beleza Vou enfiar A galera começou A passar publicidade Tal Pagando pouco Muito está lindo E aí quando percebeu Que também não ia dar certo Ela foi lá E deu um trocadinho a mais Só que ela começou A dar um trocadinho a mais E começou a Exigir dos streamers Que eles cada vez mais Exibissem comerciais Em suas lives O que tornou A experiência De alguém que não tem sub Insustentável Na Twitch E aí Nesse ponto Que eu considero Que a Twitch passou a ter Um teto de crescimento Aqui no Brasil Que ela não soube aproveitar A expansão da pandemia Porque todo aquele povo Que vinha assistir Assistia na televisão Assistia esporadicamente Foi desistindo de assistir Porque ficou insustentável Ficou aqui na Twitch Aqueles usuários Que realmente Queriam acompanhar Os mais fidelizados E aí sim eles Foram lá E davam um sub Mas a Twitch fez A pior jogada do mundo Ela poderia ter Pelo menos Até o final de 2022 Segurado a ponta Incentivando os streamers Lembrando Que nós não Estamos Falando De uma empresa Deficitária Vamos lembrar disso Incentivando as pessoas A consumirem Twitch Não O que ela faz Ela diminui o preço Do sub Enche de publicidade De propaganda Propaganda Que chegavam a durar Quatro minutos Você imagina Se alguém tem Pô Isso aqui não é Intervalo da Band A Band que faz Aqueles intervalos Cinco minutos O cara vai embora Eu lembro Eu lembro que Quando eu tive A maior explosão Minha no YouTube Que eu cheguei a cravar Com 10 milhões de views No mês A galera vinha do YouTube Sedenta pra assistir uma live E eles não conseguiam Não conseguiam Por quê? Porque era insustentável Continuar aqui assistindo Eu nunca passei De 1.5 milhão De views Por mês Eu não consigo Imaginar O que é 10 milhão De views No mês Eu não quero dar sub Eu quero assistir Uma live hoje Só não vou gastar Com sub Uma hora depois Então A gente estava Em 10h44 Tá Eu vou Simplesmente Voltar Em 10h44 Aqui no comentário Que eu estava fazendo E vou Continuar A partir dele Beleza? Beleza Vamos lá então Lembrando né gente Que o Nós tivemos Uma interrupção aqui Caiu tudo Caiu a live Caiu O computador Cresceu Né Uma loucura No dia que a gente estava Falando mal do patrão Tudo caiu Né A gente tenta Não ser conspiratório Gente Mas as vezes É difícil Não ser conspiratório Sabe Então Obrigado Chat Né Batendo o recorde De gente aqui E aí cai Tudo bem Tudo bem Faz parte Faz parte Né Eu estava comentando E eu não sei se eu cheguei a comentar ou não Né Do fato que o Luigi chegou a bater gente 10 milhões de views no Youtube Eu tenho 20 e poucas milhões de views Na minha história inteira no Youtube Meu canal tem anos e anos e anos Meu melhor mês de Youtube bateu 1.5 milhões de views Tá Esse mês eu vou manter a minha média tradicional de 1 milhão de views E de uns tempos pra cá Tudo que eu faço é assim Começo Ou a primeira metade do mês Só pra caralho E parece que vai bater todos os recordes A segunda metade do mês cai tudo Ou o contrário A segunda metade do mês salva a primeira metade do mês que cai tudo Vocês entendem gente Como é que funciona Né Então é difícil É difícil Tá Bem É Se esse homem teve 10 milhões de views Nós estamos falando de 8 vezes mais Do que o tiro Se há uma exponenciação Nos números da Twitch Leia-se Quanto mais meus números sobem no Youtube Quanto mais meus números sobem na Twitch Menos eu recebo na Twitch Mais eu recebo no Youtube A diferença Pra ele Deve ser Infinitamente Maior Do que é a diferença pra mim Vocês entendem? Vocês conseguem Perceber isso? Vocês percebem que pra ele É ainda mais absurdo A diferença? Né Porque a gente tem que entender essa proporcionalidade Aí ele disse assim Me pareceu pra ele Que as pessoas não veem ads o suficiente Que eles não sabem Que está assistindo E por isso passam tanto Mas o dano prático Na plataforma Foi despistado Ou seja Na cabeça deles Vocês estão vendo Pouca propaganda ainda Os 30% que ficam nos Estados Unidos De imposto no Clube do Brasil Isso é Não ter trata É verdade O problema é que É Isso daqui Eu vou comentar Não tem o que fazer 30% que a gente ganha na Twitch Fica de presente Olha só que legal Isso aqui não tem o que fazer Isso não é tão verdade assim Vocês sabiam que a Twitch Não te deixa receber Em conta americana Mesmo quem tem Conta americana? Vocês sabiam disso? Vocês estavam ligados disso? Eu sou obrigado A manter uma conta Nos Estados Unidos No Banco do Brasil Dos Estados Unidos Por ser funcionário público Do Itamaraty O nosso seguro de saúde É internacional E a gente só recebe De volta Via os caras lá Porque tem um bagulho Da Allianz Com os caras A gente é obrigado A ter uma conta lá Tá? Vocês não tem noção Da merda que é isso Na hora de declarar Um imposto de renda Tá? Por causa de centavos Por causa de centavos Por causa de bobaginha Que você recebe Você tem que fazer Duzentas coisas É um inferno Inferno Ainda assim Com conta Lá Você não consegue Receber na conta lá Tá? Então Isso aqui Não é só culpa não A Twitch também Curte Sabe? A Twitch também curte Para o governo Dos Estados Unidos Né? Ele disse que Ele não disse sobre Mas mostrou que Não há nenhuma intenção De vir ao Brasil Como companhia Como fez o Google Com o YouTube Seria Eu recebi 30% a mais 30% a mais A Twitch Não tem interesse Estar no Brasil Porque a Twitch Tem nojo de brasileiro Tá? O CEO O CEO Diz que Quem está na Twitch Ó Isso daqui Ó Prestem bem atenção O CEO Diz que Olha essa frase Quem está na Twitch São tipo Atores Ou músicos Freelancers Que devem viver Em falta de estabilidade Olha isso Cara Olha essa frase Cara Essa é a realidade Que deve ser aceita É natural Caiu Duma árvore Tá? Caiu Duma árvore A maçã Da exploração Cai Da árvore De capitalismos Que quem está na Twitch São tipo Atores Ou músicos Freelancers Que realmente Devem viver Uma falta de estabilidade Segundo ele Devem Devem Essa é a realidade E aqui Aproveitando o ensejo Pra gente trazer Uma coisa educativa Agradecer ao camarada Que passou ali Nos comentários E falou de Colonialismo digital Gente Conheçam o trabalho Do professor Walter Lippold Leiam o livro Colonialismo digital Junto Do professor Davidson Faustinho São dois Grandes Historiadores Cientistas Políticos Sociais O Davidson É da área De ciências Sociais O Walter É historiador Assim como eu Especialista em Fanon Inclusive Doutorado dele É espetacular Tá? Gente Contar um segredo Pra vocês Aqui vocês não são Consumidores Aqui vocês são Consumidos A função Do Ed Não é Simplesmente Ganhar um dinheirinho Não É minerar Dado É controle De big data É entender O público É forçar A venda Nós somos O produto Que tá sendo Consumido Aqui Que deve ser Aceita Né? O que ele quer dizer Com isso daqui? Quem tá fazendo Live na Twitch Não é pra trabalho Isso aqui não é trabalho Tá gente? É um freelancer Então você Streamer Que quer passar 5, 6 horas Aqui 10 horas Porque você escutou Um grande streamer Contando Que ele ficava 16, 17 horas Fazendo live Por isso deu certo Carga a mão Tu é visto Como isso aí Alguém sem trampo Alguém que não tem O que fazer na vida Sabe? Ele só não falou assim Streamer é vagabundo? Corroborando Com os haters De streamers Que a galera Que é hater Fala né? Que streamer é vagabundagem E eu como Criador de conteúdo Né? Do formando creators Eu sempre insisto Não Não se enxerguem assim É trabalho É trabalho É um trabalho Brutalmente desgastante É um trabalho Muito difícil Tem um custo Mental Muito alto Tem uma carga De preparo Fora Muito alto Dependendo Do que você faz Vocês acham Gente Que eu simplesmente Acordo de manhã E respondo Todas as perguntas Que vocês me fazem? Vocês acham Que na hora Que vocês perguntam Vem uma inspiração Divina E eu tiro 3, 4, 5 Livros Pra trazer aqui? Não é né gente? Não é né? Se isso Já é verdade Pro campo De entretenimento Imagina Pro campo De educação Cara Nós que Trabalhamos Com educação A nossa Carga horária Maior É a carga horária Que ninguém vê É o tempo De pesquisa É o tempo De estudo É o tempo De preparo Essa carga horária Ninguém vê Então A famosa frase Você só dá aula Ou você trabalha Também Quando você dá aula Online Ela é duas vezes pior Né? É trabalho Mas quando ele diz Isso daqui É Tem muitas camadas Tá pessoal O que ele tá dizendo É o seguinte Ah você faz live Aqui na Twitch A gente não pode Te pagar bem Cara É um freelance Você tá aqui Porque você quer Mano Você tá aqui Porque você quer Ninguém mandou Você tá aqui Vai arrumar emprego Não é isso Que ele tá dizendo? Sim Ele tá literalmente Dizendo Tá achando ruim Vaza A ideologia do sistema O modo de reprodução Do modo de produção É o bastante Para mim Se você sair Tem 18 ali fora Querendo tomar o seu lugar E cada um grande Que sai Eu pego esses 18 Tiro o mesmo lucro E pago 3 vezes menos Pra mim Não é lucrativo Concentrar Pra mim É lucrativo Pulverizar E vender Uma ilusão Nós que tamo aqui Pra uma questão Política Que temos todo um campo Que temos toda uma ideia De trabalho Que usamos isso aqui Pra fortalecer Frente de massa É isso aí Capa É o exército industrial De reserva Nós temos Uma outra preocupação A maioria das pessoas Que entram aqui Pra jogar os seus jogos Pra fazer o seu Entretenimento E tal Vem neste sonho E recebem A dura Realidade É um ator Freelance Vai arrumar emprego É isso que ele tá falando A gente não quer você aqui Né Você não é um trabalhador A Twitch não vai expandir E acredite É a má estabilidade Lá fora sim Especialmente saúde mental Especialmente saúde mental É uma coisa Mais ou menos Né Quem já viu Live de Youtube Sabe muito bem Como que funciona A comunidade Dentro do Youtube Né Vocês que tão lá Sempre são maravilhosos São Vocês meus Beertubers Malucos Lindos E espetaculares São maravilhosos São Só que a gente Sabe Que toda live Que todo negócio Aparece Cinco Dez Quinze Vinte Maluco Né Faz parte A gente lima A gente corta A gente bane Faz parte Né Acontece Quando não é bot Bem colocado Quando não é bot Né Então a construção De comunidade É outra A possibilidade De trazer as pessoas Para um movimento Real É outra É outra Né Aqui eu tenho que pensar Num ganho Que o Luíde Não tem Porque o que Pra mim É ganho Não é ganho Para as outras pessoas Porque não é ganho Pecuniário O tanto de gente Que tá aqui Nesse chat Hoje Em todos os chats No canal Que a gente conseguiu Mobilizar Que a gente conseguiu Levar a militar Que a gente conseguiu Organizar É só vocês pensar Gente Como que a soberana Começou O que a soberana É hoje A soberana Hoje Tem trabalhos De frentes De massa Trabalhos Estruturados No mundo Físico Real Sameca Better Call Mal Os outros Estão nascendo Aí Pessoal da TI Pessoal de tradução Enfim Entende? Pra nós Existe esse ganho Que é um ganho Não pecuniário A música Com o camarada Enfim Gente Tem milhões De coisas Pra falar aqui Milhões De coisas Pra falar aqui Só que ao mesmo tempo Que eu tô aqui Falando isso Me lembrando isso Tá o diabinho No meu ombro Falando aqui João Você já viu As estatísticas Das suas lives No Youtube? João Você já parou Pra pensar Que se você Fizesse Essa mesma Live No Youtube Quanto mais Você não poderia Fazer? Será que você Não consegue Portar esse trabalho Daqui pra lá E fazer? Não sei Não sei É uma dúvida Que bate É uma dúvida Que bate real Eu vou tentar Eu não vou sair Agora Isso significa Que eu não vou sair Ali na frente? Não Talvez Daqui a dois Três meses Daqui a quatro Cinco meses Chega num ponto Que eu falo Não dá Dá pra fazer Simultâneo Não é assim Que as coisas Funcionam mal Não é assim Que as coisas Funcionam Não é tão Simples assim Não é tão Fácil assim Tecnicamente Não é a mesma Coisa Você tem Que sambar De forma Muito Diferente Para perder um canal Ou os dois É muito É muito Diferente Não é tão Simples assim São dinâmicas São dinâmicas São dinâmicas Diferentes São públicos Diferentes São formas De transmitir Diferente Não É um trabalho Hercúleo Hercúleo Que vocês não tem Noção dele De conseguir fazer Qualquer coisa Tá? É uma linha De uma Tenuidade Meu irmão Que o trabalho Que eu faço aqui Eu consigo fazer Aqui e lá Porque depois Eu corto Eu cropo Eu separo Eu vejo o que dá Eu vejo o que não dá Fazendo em live Não Fazendo em live Meu irmão É tomar strike A live cair na hora E tomar punição No algoritmo Depois Precisa de Um erro Precisa de Dez segundos Seis segundos De um vacilo Com um áudio Que as vezes Você pensa Que nem tem Alguma coisa Eu vou dar um exemplo Muito fácil Pra vocês Lembra daquela música Que saiu No carnaval Da polícia federal É a polícia federal 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 Oh meu Deus Eu me dei mal Lembra dessa música? Na hora que eu fui Fazer o corte Que eu montei o vídeo Que eu upei O vídeo não só foi Desmonetizado Como o vídeo foi Proibido De ser visto Em qualquer Lugar Do mundo Tá? Se eu Tivesse Ao vivo Eles tinham Derrubado A live Dado Um strike No canal E eu Era punido No algoritmo Semanas Por causa De dez Segundos De uma música De carnaval Tá? Então Não precisa Achar Que é a mesma Coisa Ah Mas tem como Tecnicamente Você fazer Stream nas duas Tem Tem sim Da música Tem sim Seis segundos Seis segundos Tá? Seis segundos Você ia Partir do pressuposto Que uma marchinha De carnaval Irônica Ia te dar Um strike Desse tamanho Ia remover Não foi que o vídeo Não podia ser monetizado Não Ele foi Removido Da plataforma E não poderia ser Mostrado em lugar Nenhum do mundo Seis segundos Sobre nudez Questão Da lei Com a Twitch Fosse uma companhia Pequena Ele explicou A questão Ele fala Como se a Twitch Fosse uma Uma empresa Mildinha Pequenininha Né? E o YouTube É impressionante Como Todo momento Ele faz parecer Que a Twitch É a favor Ao streamer Não um negócio Que assim Como a Netflix Afim É caro manter O cara Veio no fim Do papo Um comercial De margarina Que a plataforma É um lugar Onde você Encontra amigos E são fiéis Então Olha só Que interessante Ele trata A relação Streamer E chat Como se aqui Fosse uma pracinha Ou seja Eu sou um vagabundo Que eu não tenho Mal o que fazer Na minha vida Eu abro live Todo santo dia Faço horas aqui E vocês são Um bando de criança Um bando de bobo Que vem aqui Ficar fazendo companhiajinha Um por outro Né? Vocês entendem isso? E aí gente Eu quero lembrar pra vocês Que o YouTube É a mesma plataforma Que deixou o vídeo De um assassinato Dez horas rodando Não deixa Cinco segundos De uma marcha De carnaval Eu vou fazer Multicast? Não Não vou fazer Multicast Não Eu vou fazer Simulcast? Não vou Não Tá? Não vou Não Se um dia Se tornar Insustentável Insustentável E eu tiver Que migrar pra lá Eu tenho que Refazer Toda a ideia De formato Eu não posso Dar as brechas Que eu dou aqui Não tem musiquinha No começo Não tem a gente Reagindo A música Eu não posso Simplesmente Abrir um Twitter Que vocês me mandaram Com um videozinho Engraçadinho Eu tenho que repensar Cada Segundo Cada Segundo Da live Gente Eu não posso Usar Mais do que Três segundos Do áudio Do Djavan Ou do áudio Do Hino Da União Soviética Que nem existe mais Porque senão Eu tomo Strike Tá? Vocês notaram Que eu parei De usar O áudio Do Djavan As raríssimas Vezes que eu uso Eu uso Três segundos E corto No á Na metade Do primeiro á Comentários Ó A única vantagem É que você se libra Dos comerciais Né Algumas coisas Deve ter perdido Porque Me desculpa É isso Usem É isso Usem essa informação Pra pensar No futuro De vocês Estou há 12 anos Na plataforma Eu já passei Da fase de espera Vai melhorar Então Eu Estou a três Tá? Estou fora Não quero Tá bom? E aí Eu vou ser muito sincero Com vocês Por que Que eu Estou planejando Em ficar? Porque muita gente Do nosso campo Está saindo Por isso Que eu estou Me planejando Pra tentar Ficar mais tempo Pra não Abandonar O deus Dará Que o Luigi Vai sair Eu acho Que o Gaiofato Vai sair Também O Ian Já faz Muito pouco Entende? Pra tentar Manter Aqui Essa Capilaridade Pra segurar O barco Tá? O Choco Saiu Gaiofato Saiu Luíde Saiu Eu Estou Tentando Ficar Qual Que é A minha Esperança A minha Esperança É que Talvez Uma parte Do público Do Luíde Que saiu Fica aqui Comigo Uma parte Do público Do Gaiofato Que vai sair Venha pra mim Uma parte Do público Do Ian Venha pra mim Uma parte Do público Vocês entenderam Vocês entenderam Como é que funciona Se porventura Eu conseguir Fazer isso Pô Aí é lindo Maravilhoso Lindo e maravilhoso Se isso Não rolar E for caindo Daqui uns meses Quem vai sair Sou eu Tá entendendo? É isso que eu vou Ter que fazer É isso que eu vou Ter que fazer Quero fazer Não quero Não quero Mas vou tentar Eu acho Que eu tenho A Obrigação Obrigação Tá Pra mim Aqui tem Uma função Maior Do que Não sei Não tem nada Nenhum Contraponto Aqui Mas o ponto É isso Tá pessoal A tweet É isso Tá Essa é a tweet Eu Trabalhei no youtube Trabalho com youtube Trabalho com tiktok Instagram Já trabalhei no facebook Twitter E aí gente O que que é outra coisa Que eu vou fazer Eu tava conversando Com a Com a Nune E o Rafa Agora Quando a live caiu Eu vou Eu vou Diversificar Eu vou Tentar Ter mais Presença Em outras Redes Só que a gente Vai tentar Sabe por que Gente Porque a gente Trabalha em vários Outros lugares Porque a gente Tem mais milhões De coisa Pra fazer O que que nós Vamos tentar Nós vamos tentar Colocar Três cortes Pelo menos Por semana No instagram E no tiktok Pra ver se a gente Consegue Crescer um pouco Nesses outros Pra trazer mais gente Pras outras coisas Eu tô tentando Fazer mais Live No youtube Pra manter um pouco Aqui e um pouco Lá Vocês entendem Agora gente Isso é mais trabalho Pra mim E venhamos E convenhamos A gente já trabalha Bastante Hotmart E eu vou falar Pra vocês hoje É No youtube Eu tenho gerente De contas Também Que eu posso Conversar No instagram Eu tenho Mas lá porque Eu tenho o selo verificado Mas no instagram Apesar de ser uma merda Se você tem o selo verificado Você ainda consegue Ter um trato ali De suporte Eu tenho gerente De contas No instagram No tiktok Eu já tive reunião Com o pessoal do tiktok Não tiktok Eu não existo Então assim Em 17 anos Da minha vida Como criador de conteúdo Eu sei E eu não tenho no tiktok Porque eu não existo No tiktok O tiktok É muito mais rápido Do que eu Então eu sou Uma trend gigante No tiktok Mas o meu tiktok Não é nada E eu sequer Consigo centralizar O que postam De mim No meu Porque eles falam Que eu estou roubando O meu conteúdo Sempre enxerguei As big techs Como elas devem ser Vistas São empresas capitalistas Que querem obter O máximo de lucro possível É isso Mas eu nunca Na minha vida E eu falo isso Sem medo Eu vi uma empresa Uma rede social Uma plataforma Dizer abertamente Que quem produz Conteúdo lá É como um ator Freelancer Não Cara É Assustador É assustador Os caras Não tem Nem vergonha Os caras Nem tentam Tá Porque assim Pese todos os pesares A forma Como o youtube Como o instagram Aparentemente Como o tiktok Trata Seus produtores Maiores Trata Aqueles que trazem E põe os ovos De ouro Pra eles poderem Ficar com os ovos É diferente Gente Vocês tem noção Do que o youtube Faz pros seus creators É claro que não é O mar de rosa Não é perfeito O youtube É uma big tech Também Mas o youtube Hoje ele distribui 51% Da renda dele Pra creator Então de 100 reais Que o youtube Ganha no mês 51 vai no bolso Dos creators Porque o youtube Entende que Sem a porra Dos creators Não dá nada Naquela rede social Olha que loucura Porque o youtube Entende Que quanto melhor Os creators Forem Melhor ele vai Se não é O youtuber Se não é O cara Criando vídeo Editando Fazendo O que o povo Vai fazer no youtube E gente Venhamos e convenhamos É troco de pão É troco de pão Pros caras É troco de pão Gente Dá dois Três dólar Por mil visualizações É troco de pão Você acha que os caras Estão vendendo mil visualizações De um ad Por seis reais Por quinze reais Sabe Então assim Por mais problemas Que o youtube Brasil possa ter Ele é Infinitamente superior Sabe Mas o youtube É da google É E a amazon É de quem A tweet É de quem Do mercadinho Seus Juca A tweet É de quem Pô Do mercado Livre A padaria Amazon Pô gente Acorda É da amazon Pelo amor de deus A pequeniníssima Amazon Então assim Eu nunca vi um desrespeito Tão grande na minha vida Eu nunca vi Né Agora Vai mudar Não A não ser que aconteça Uma mágica muito grande Que a tweet volte Fala assim Olha Vai mudar Agora vai melhorar Tá aqui Bom Daí eu Beleza Beleza Mas não há nada Que indique isso Tá Quando tiver uma mudança Vai ser no canto do cisne Na hora que tiver Morrendo Morrendo E bater o desespero E a água Bater na bunda Aí vai tentar Qualquer coisa Ah O que eu diria Pra streamers Tá Do fundo do meu coração E aí quem tá falando É o Luigi Do Fernando Creators E não o Luigi Streamer Saiam da tweet Vai doer Mas vocês precisam Tomar uma decisão estratégica Ou vocês se comportam Como creators Sérios Profissionais Ou vocês vão viver Dessa migalha Eternamente É menos ruim Pra quem tá lá fora Eu falei disso Na primeira parte do vídeo Talvez você não tenha visto Digamos que você Streama 5 horas por dia Aqui na tweet Se você usar Essas mesmas 5 horas Pra fazer 2 horas de live No youtube 2 horas de produção De vídeos E pelo menos 1 hora estudando Sobre youtube Você vai prosperar Vai Se você usar Se você usar Essas 5 horas Pra se dedicar Estudar Produzir Pra tiktok Você vai prosperar Muito mais Vai muito mais Você vai prosperar Muito mais No instagram Tá certo De cima e embaixo Tá certo De cima e embaixo Então esquece Tweet Não tem usuário Brasileiro A gente As vezes eu penso Assim Cara A gente tá abandonando Uma plataforma Chamada youtube Que só no brasil São mais de 100 Segundo alguns dados Alguns dados Divergem um pouco Mas a média Sem dúvida alguma É No brasil 140 150 Milhões De brasileiros Utilizam essa plataforma Chamada youtube 140 150 Milhões E nós streamers Ou nós que streamamos Que eu não me considero Um streamer Me considero um creator Estamos deixando de lado Essa plataforma Pra investir Num Natimorto Que é a tweet Faz sentido É uma coisa que As vezes a gente tem que pensar Talvez eu não tenha pensado Talvez eu seja Tão Ligado Com a comunidade Que nós criamos aqui Que eu não tenha pensado nisso E eu não me coloco Como detentor Da verdade Não Se tem uma coisa Que eu estou sempre Disposto É pensar Errar Mudar Talvez a comunidade Migre Sabe Talvez a comunidade Migre Não sei Não sei É algo a se pensar A comunidade é minha A comunidade não é da tweet Pra onde eu for Vai ter gente Qualquer live Gente A live que eu fiz Um sábado de carnaval À noite Com o link Nós metemos Três mil pessoas Três mil pessoas Quem sou eu Na fila do pão Não sou ninguém Eu Meto mil pessoas aqui Qualquer livezinha Que eu faço no youtube Eu meto mil de novo Isso porque eu não faço Live lá nunca Isso porque eu não faço Live lá nunca Se eu passasse A fazer live lá Talvez Fosse maior Não sei Que não respeita Que não paga bem Que não tem transparência Nenhuma Pronto A tweet é isso O youtube Pelo menos Ela vai te falar assim A cada mil views O que o teu CPM Tá dizendo aí Eu vou te pagar O teu CPM é um Eu vou te pagar A cada mil Eu vou te pagar um É isso Aqui nós não sabemos A tweet no Brasil Não tá nem entre as dez Redes sociais mais utilizadas Ou seja Aqui não tem nem público Mais pra você atingir Então assim Vai doer sair daqui? Vai Porque você tem Aquela coisa romântica Talvez Ai porque a tweet Ai porque a minha comunidade Foca nisso Minha comunidade Sua É tua Não é da tweet Faz sentido Pelo amor de Deus Não atrelem A comunidade de vocês A tweet Não achem que ela existe Por conta da tweet Ela existe por causa De vocês Vamos ver Vamos ver Eu Eu cara Cada vez que esse homem Fala mais Mais convencido Eu tô de talvez Não ficar Sabe Talvez valha a pena Experimentar Talvez valha a pena Fazer uma semana Lá com De live no youtube Pra ver o que acontece Talvez valha a pena Tá Essa tua comunidade Existe por causa de você Não é por causa da tweet É apesar disso daqui Então saia da tweet Abandone essa plataforma Não há perspectiva de melhor Ao menos que há Exista E aí você vai Bom Pra eu aplicar o material Isso aqui O que eu tô pensando Gente Eu tô pensando Existe uma comunidade Que fica Que vai ficar órfão E que é necessário A gente cuidar dela Será que não dá Essa possibilidade Pra eu fazer isso Aqui Se o react Der problema No youtube O luid vai ser O primeiro a ser banido Que o luid só faz react Né Vamos lembrar isso aqui Se react Der problema No youtube O primeiro a ser banido Vai ser ele É verdade Então Não sei Não sei O que eu acho Que é problema No youtube É Música É música Né Não sei Não sei Não sei Vamos ver Vamos pensar Gente Eu não sou dono Da verdade Não Eu Num primeiro momento Tô pensando em ficar Porque eu acho Que as outras pessoas Vão ir A gente pega Essa comunidade Deles E continua Mantendo Essa comunidade É um trabalho De manutenção De comunidade Comunidade Não sei Não sei Vamos pensar Vamos pensar Volta aqui Porque você não tá aqui Pra fazer caridade Você tá aqui Pra trabalhar E ganhar dinheiro Tá Então saia Vá pensar Outras estratégias Não precisa nem assinar O Formando Crazy Eu podia fazer um puta pitch De venda aqui No Formando Crazy Mas não vou fazer Mas vá se dedicar A outra rede social Vá se dedicar A uma rede social Que de fato Tem gente Pra se atingir TikTok Instagram Youtube Essas três Essas três Não vai pro twitter Também que não tem ninguém Então Não Não Twitter eu já Abandonei há muito tempo Exatamente por isso Né Talvez Essa aqui seja a segunda Agora talvez Isso vale a pena A gente tentar E ver Se tem como Massificar a presença No Instagram Massificar a presença No TikTok Tentar aproveitar Essa comunidade daqui Flertando com lá E caminhando Não sei Vamos ver Não vale a pena Tá Cuide Da sua comunidade E tenha certeza Que aqui é o pior lugar do mundo Pra você cuidar dela Tá bom Então Não quer abandonar Não vou abandonar Eu tenho um apego aqui Beleza Vá pro YouTube Vá pro TikTok Vá pro Instagram Urgente Diminua o seu tempo Gasto aqui Simulcast Não é uma coisa Extremamente simples É diferente Uma plataforma Pra outra Que você pode passar E outro É diferente Eu vou insistir Nesse ponto Não é assim Um conteúdo Como que eu faço Com load Por exemplo Era garantia Da gente ser banido Em 10 segundos Eu não sei Quais são os termos Da Kik Aí tem que Estudar a Kik Ah mas é meu hobby Jogar um videogame Cara assim Do fundo do meu coração Arrume outro hobby Ou diminua esse hobby Não é saudável Ao menos que você Não queira ser um creator Os termos da Kik Eu quando falo aqui Na qualidade de Dono CEO e founder Do Formando Creators Eu quero que você Se enxergue como um creator Como uma profissão E use isso daqui Pra ganhar dinheiro Pra ser remunerado Pelo teu trabalho Pelo teu esforço Se você não quer nada disso Aí você quer ficar aqui Abrindo live Pra duas, três pessoas Assistindo Aí não é problema meu Aí é problema teu Da mesma forma que eu tenho O hobby de ir num boteco Tomar uma cerveja Eu não posso julgar o teu hobby Mas Se você é creator Você não pode tratar isso aqui Como hobby Acha outro hobby Se você é creator Quer ser creator Eu quero ganhar dinheiro Quero construir uma carreira Quero construir uma jornada Para de ter hobby Em Twitch Tá Para de ter hobby Na Twitch É que nosso papo é diferente É isso que eu tinha pra falar Meu papo Vai começar uma nova jornada Aí no YouTube Espero que dê certo Já tá dando certo Porque os membros lá no YouTube São bem engajados E é isso Eu conto muito com a minha comunidade Porque ela não é da Twitch Ela é sua Isso é verdade E ponto final Já que Eles tratam Já que eu sou Pra Twitch Nós somos uns Freelancers Enfia no cu Tá Twitch Eu freelancer E é isso Bora pro YouTube As lives vão continuar Do mesmo jeito Ou seja Péssimas Ruins Sem graça Bagunçada Áudio estourado Áudio gritando Bobajada de sempre Né Vai continuar A mesma merda Só que no YouTube Espero que o YouTube Não me debana lá Porque daí Aí acabou É isso É jovens Muitas coisas A se pensar aqui Né Eu acho que o vídeo Foi muito bom Porque eu saí do vídeo Mais confuso Do que eu entrei Eu entrei no vídeo Cheio de certezas Tá Eu entrei no vídeo Cheio de certezas E saí do vídeo Cheio de dúvidas Então acho que o vídeo Foi ótimo Né E aí a prática Será O critério da verdade Né Que Eu Eu concordo muito Com esse rapazinho Ali atrás Né A prática Tem que ser O critério da verdade Vamos ver Vamos tentar Vamos ver O que dá pra fazer Vamos pensar Né É E é isso O Luigi Tá metendo 4K Agora no YouTube Mais gente Do que ele tinha aqui Sim Mas o canal do Luigi No YouTube É gigantesco Números do Luigi São muito grandes Inclusive Gente Deixa eu ser Muito sincero com vocês Eu acho Que se eu migrar Pra YouTube A tendência É crescer lá Muito mais Que crescer aqui Eu não tô pensando No meu Eu tô pensando No nosso Sabe Aqui gente A gente tem que pensar Sobre a nudez É melhor nudez Do que no nosso Tá Então eu não tô pensando Só no meu Nem só nudez Eu tô pensando no nosso Tá Então é isso É algo pra gente Parar Pra gente Ponderar E pra gente Ver Aonde que o nosso Vai funcionar melhor E no mais Prática Será O O O Critério da Verdade Jovens Eu acho Que eu tenho Muito que pensar A partir disso Aqui Espero que tenha Dado pra vocês Bastante o que pensar Também E você Que tá vendo Isso no YouTube Faz um favor Pro tio Comenta o que Que você acha Tá Vou meter Uma enquetezinha Aí Pra comunidade Do YouTube Pra gente pensar Se A gente Faz isso Se a gente migra Se a gente não migra Se a gente vai migrando De pouco a pouco Tá Acho uma discussão Muito boa Muito importante Muito inteligente Muito bem colocada Né E E vamos ver O que 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 nós vamos fazer Tá bom Jovens Beijo no coração De vocês Até a próxima Tchau Tchau O capitalismo Falhou Falha E falhará Em cada Uma Das sociedades Aonde Ele